Pois é, vai ser uma ponta final difícil para todas as equipas. É evidente que nós dependemos sempre de outros resultados, de outras equipas. Temos de pensar também só em ganhar os nossos jogos, mas que sabemos e temos consciência que não vai ser fácil para ninguém. Vamos defrontar equipas de grande qualidade. O da manhã já é uma equipa de grande qualidade, num estádio que eu conheço muitíssimo bem, em onde acabei a minha carreira, nesse fantástico clube. E não há dúvida que vamos ter dificuldades e que nós temos que lutar muito. Todos os jogadores estão disponíveis, todos trabalharam bem. E aqueles que estão disponíveis agora para amanhã vão ter que dar o máximo e ganhar o nosso jogo. e depois pensar também que, do outro lado, possamos ter resultados que sejam bons para nós. Isto estamos numa fase em que não só dependemos nós. Exato, foi bom. É positivo. É positivo, é positivo. A equipa está confiante. Vamos ver se esta linha também nos acompanha. Mas para isto temos que ir procurar. Nós temos que procurar a sorte. Mas não há dúvida que estes três adversários que vamos ter pela frente são três adversários de grande respeito, três adversários que têm jogadores de grande qualidade e o da manhã é um clube que, pela sua garra, por aquilo que eu conheço daquela instituição, temos que estar sempre a um nível muito elevado para conseguirmos a vitória. Esperemos que todos estejam bem, concentrados, e que a sorte esteja do nosso lado. O que é preciso fazer amanhã para o lado? O Leixões está em frente, mas o Leixões também vai querer? Mas o Leixões praticamente tem a situação deles, já é manutenção, devido àqueles problemas financeiros que toda a gente conhece, conseguiram fazer um campeonato equilibrado e conseguiram manutenção. Estão mais calmos, já não há nada a ganhar, mas sim só defendendo as cores do clube, que é sempre um bom profissional. é isto mesmo. E nós temos que ter muita concentração, muita força, muita união, muita humildade e dentro do campo dar o máximo. Estarmos 90 e tal minutos, enquanto o Arte não apitar para terminar, temos que estar concentrados e determinados que tudo é possível nesta altura. Sem dúvida. Sem dúvida. E penso que o Senhor faz bem a todos nós. Vamos sonhar. Vamos sonhar que ainda é possível. e penso que, por tudo o que temos feito, todo o grupo de trabalho, departamento médico, toda a estrutura, penso que seria ótimo e os adeptos amanhã estarem também presentes para nos apoiarem. E só todos juntos é que podemos conseguir ter sucesso. Ninguém consegue nada sozinho. Se todos estivermos envolvidos do mesmo espírito, todos a puxarem o barco para o mesmo lado, é possível. E esperemos que amanhã todos eles estejam a um nível elevadíssimo e que tudo corra bem. Sim, a verdade, penso que a mudança que fiz até agora foi bastante positiva. Estou vivendo o dia a dia. Sempre tento de treinar-me ao máximo, dar o melhor de mim. E a verdade, me sinto muito a gosto com este cambio e esta mudança que eu fiz. Os objetivos do Trofens são uns, os estandais são outros. Está difícil adaptar-se? Não, não é difícil. Eu acho que a capacidade do ser humano dá para tudo. E quando tens os objetivos claros na vida, te tem que pelear o descenso, te tem que pelear para subir, tens que adaptar-se para todas essas coisas. Sim, como te disse, vivo o dia a dia, me sinto muito a gosto, tenho companheiros de grande capacidade, são jogadores de verdade excepcionais. E eu acho que em um equipe, quando tens competência, as coisas são a outro preço e se vão valorar muito melhor. Para mim não há nenhuma diferença. Não há? Não há porque se joga em uma cancha 11 contra 11 e a pelota é redonda. Sim, o Calé já voltou a treinar com a equipa sem limitações, mas ainda não tem as condições físicas ideais para jogar. E o Eriksen tem continuado a fazer tratamento. Os outros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.